No entorno da casa em chamas, centenas de patobranquenses acompanharam tudo, parecendo não acreditar no que viam. Choravam emocionadas, vendo a querida casinha do Papai Noel virar escombros. O cabo Edson, do corpo de bombeiros que estava de folga, fez o primeiro atendimento no local. Ele viu indícios de que a origem do fogo pode ter sido criminosa. O que eu vi, isso eu vi nos meus olhos, não pude filmar porque estava combatendo, não teve jeito. Eram algumas bitucas de cigarro no chão e uma linha de fogo de aproximadamente uns 2 ou 3 metros pela grama seca, chegando na casinha, aonde com certeza foi o princípio do fogo. O prefeito Robson Cantu determinou a abertura de uma sindicância na esfera administrativa e vai acompanhar as investigações na esfera policial. Ele quer saber o que de fato aconteceu com a casa do Papai Noel, mas confirmou em entrevista agora pela manhã à TV Sudoeste que o incêndio foi criminoso. Foi feito uma auditoria lá para ver de onde começou aonde começou e chegamos já numa conclusão que nessa perícia foi um incêndio criminoso. Uma pessoa que queima a casinha do Papai Noel, o que se pode esperar? Mas como disse, né, da cinza nasce um grande projeto e vocês podem ter certeza que o projeto que vai nascer nessa praça vai ser muito lindo, vai ser maravilhoso e o Papai Noel vai voltar para Pato Branco muito feliz. Vai ser construída uma grande obra, pode ter certeza disso. Vai ser construída uma grande obra, pode ter certeza disso.